O vereador Francisco Antônio Marques de Sousa Colca requer a excelentíssima prefeita municipal de Nova Rússia, de Aldana Silva Braga, no ano seguinte, solicitar que a senhora prefeita apresente a esta Câmara Legislativa um projeto de lei versando sob revisão do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, de modo que sejam reajustados os percentuais da regência de classe, gratificação por deslocamento, gratificação de incentivo profissional, especialização, mestrado e doutorado, que encontram-se muito devasados em relação aos valores praticados atualmente, bem como regulamentar e disciplinar os critérios do período de afastamento para a formação. Justificativa. O plano de cargos e carreira do magistério foi instituído em 22 de dezembro de 2009 e essas gratificações permanecem com os mesmos valores desde então. Passando mais de 10 anos, já estamos com um novo modelo de financiamento da educação em vigor. O novo Fundeb com aumento significativo e gradativo dos recursos para estados e municípios e que, ao nosso ver, a administração poderá, a partir de agora, ver a possibilidade e a viabilidade de atender esta demanda. Considerando que a lei orgânica do município de Nova Rússia rege em seu artigo 56, inciso 2, que a competência ou cada criação de cargos, funções ou empregos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. É de iniciativa privativa da prefeita e que apresenta esta solicitação. Francisco Antônio Marcos de Souto, vereador proponente. O seu inquirimento está em discussão. Não há discussão, Sr. Presidente. Uma palavra do seu cobre. Bom, coincidentemente, este requerimento, ele chega num momento em que nós estamos discutindo valorização próxima aos servidores. E eu trago aqui, senhores, esta proposição no sentido de olhar um pouco para aquele quadro de servidores efetivos, plano de carreira do magistério, conforme está aqui na justificativa, foi estabelecido deste ano, no PCR, quando ele foi criado, o novo velho da Verde Filha acompanhou esta criação, naquele momento, este trabalho. E lá nós temos, para a gente clarear um pouco o entendimento, a classificação de regência de classe, a regência de classe, ela hoje é, desde 2009, 5% sobre o salão básico do professor. A regência, 5%, a pós-graduação, 8%, mestrado, 12% e doutorado e pós-doutorado, 16%.